Mantenha os alimentos frescos e saborosos por muito mais tempo com a seladora a vácuo comercial da Cetro. Um equipamento com uma estrutura pequena e portátil para você levar aonde quiser. Além disso, ela é perfeita para você iniciar o próprio negócio. Seja para pequenas e médias quantias de alimentos, sua selagem a vácuo é ideal para agregar valor aos produtos. A seladora a vácuo comercial DZ380A é uma máquina segura e sofisticada, que otimiza o tempo de produção e traz praticidade às operações. Ela é perfeita para um embalo a vácuo de produtos como massas, grãos, mandiocas, pães, lanches e pequenos objetos que devem ser mantidos a vácuo por questão de higiene. Encontre a seladora a vácuo comercial nas lojas Cetro de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou na nossa matriz em Bauru, interior de São Paulo. Se preferir, compre pelo nosso site e receba em qualquer cidade do Brasil. Cetro. Inovação para transformar. Cetro. Inovação para transformar.